Porto Alegre tem praticamente uma árvore para cada habitante. No último temporal, 3 mil delas foram derrubadas e 2 mil estão danificadas. E todo esse estrago deixou marcas na cidade, principalmente nos parques da Redenção e do Marinha do Brasil. E os frequentadores desses locais estão aos poucos tentando retomar a rotina. A cena é de destruição. No Parque Farroupilha, pelo menos 300 árvores foram derrubadas pelo temporal que atingiu a cidade no fim do mês passado. A chuva forte e os ventos de mais de 120 quilômetros por hora também deixaram outras dezenas danificadas. Uma imagem impossível de passar em branco. Triste um pouco, porque eu acho que tira um pouco da beleza do parque. Isso aí é uma coisa que foi uma fatalidade, mas eu acho que faz parte. A gente tem que contribuir agora também para poder ajudar. São tantas árvores, galhos caídos e entulhos que fica difícil transitar por aqui. A solução para quem frequenta o parque é abrir mão de um espaço já consagrado na cidade. Estou caminhando, trazendo meu cachorrinho para passear também. Só estou evitando os lugares onde está com o transtorno das árvores caídas. Situação ainda pior enfrenta o Parque Marinha do Brasil, onde mais de mil árvores caíram. Também a ameaça de galhos pendurados leva insegurança a quem voltou a circular por aqui. Realmente eu fico com um pouquinho ainda de medo que caia mais galhos até, porque ontem eu estava caminhando e de repente eu passei. Quando eu fiz a volta um galho cairia, será? Sim, a dificuldade para caminhar e o perigo em caminhar. Tem várias árvores aí que estão penduradas ainda e a prefeitura não está tirando. Uma se a esperança para os parques e praças da cidade também deve haver paciência. Devido ao calor da estação, o replantio das espécies danificadas pelo temporal deve acontecer somente em maio. A partir daí são no mínimo mais três anos, para que a paisagem que colocou Porto Alegre entre as cidades mais arborizadas do país volte a ser o que era. Segundo o secretário da ESMAM, o foco agora é o recolhimento e poda das árvores. Sobre as espécies, ele afirma que o tipo de árvore é propícia para o ambiente e que outras plantas não teriam mudado o resultado do temporal. Nós tivemos um fenômeno excepcional, com ventos acima de 120 km por hora. E isso faz com que árvores, especialmente as que estão muito sadias e muito copadas, sejam forçadas pela ação do vento e quebrem. Não está relacionada essencialmente à espécie plantada. Mas não é só a vegetação que sofreu com o fenômeno. A iluminação interna de parte do Marinha do Brasil foi completamente danificada. Por causa disso, quem aproveita o parque tem hora para voltar para casa. Já estamos indo, já. Cinco minutinhos só. Só esperar cair a noite e já tem que sair. Apesar da situação dos parques ter melhorado desde o temporal, a orientação da prefeitura ainda é para que as pessoas evitem estes locais.